Essa mulher tá desesperada, gente, ela tem um filho, o pai do filho, que é o ex-companheiro dela, não tem deixado essa mulher em paz. Ela conta que já foi agredida, levou tapa na cara, fez boletim de ocorrência, tá com medo até de não conseguir medida protetiva, porque ela alega que ainda não saiu a medida protetiva dela, a gente vai entender melhor toda essa questão jurídica e policial agora, ao vivo, com o repórter Marcos Couto. Marcos, depois de você contar a história aí um pouco pra gente, queria saber também se essa mulher já está sendo amparada com algum advogado, se ela tem esse apoio jurídico. Boa noite. Boa noite, Mariana. Isso vamos procurar saber, até com a própria vítima, que está aqui ao meu lado. Segundo ela, há quase dois anos, veio sofrendo com um ex-companheiro, que inclusive é pai de uma filhinha de dois anos. De acordo com as informações que ela prestou o boletim de ocorrência e que ele vive seguindo. Ela muda de casa, vai para uma, vai para outra e ele continua seguindo e ameaçando a mesma. Essa senhora que prefere não ser identificada, pede agora que as autoridades competentes possam conceder uma medida protetiva, porque ela já não tem mais sucesso. Mas um pouco mais dessa história que vai contar ela. Eu vou chamar você de Maria, tá? Maria, nesse momento, existe um advogado lhe acompanhando, a medida protetiva você já pediu quantas vezes, o que você pode nos trazer de informações? Boa noite. Boa noite. Sim, várias vezes já procurei ajuda na DGV daqui do centro, inclusive várias pessoas se recusam a botar a medida protetiva, inclusive porque ele não anda me agredindo, mas ele anda me perseguindo, tirando-me à paz. Ameaças? Sim, constantemente, inclusive a última foi dia 1º desse mês. Você procurou o DGV de Nossa Senhora de Socorro, que fica aqui no conjunto de João Alves. Chegando lá, você disse o que é o delegado ou a delegada responsável? Sim, inclusive eu já tinha um BO dele, expliquei a situação e eles falam que nesse caso não é, não pode botar medida protetiva porque ele não é agressivo. Mas a ameaça não é agressão? Sim, com certeza, é o que eu não confio. Não confio nele que ele é muito frio, manipulador e calculista. E tudo isso começou por quê? Tudo isso porque eu botei a menina, ô, desculpa aí, botei a menina pra, ô, desculpa, ele ficou com raiva porque eu fui procurar os meus direitos, o direito de minha filha. Botei na justiça pra receber a pensão e aí ele ficou mais com raiva ainda, já não tinha paz e agora piorou a situação. Advogado, você tem algum? Não, nenhum. Como é que você tem feito esse dia a dia pra sair de uma casa para outra? Quantas residências você já mudou? Cinco, cinco residências. Num período de quanto tempo? Já cheguei a morar 15 dias numa residência, inclusive não vou falar onde eu já morei. E aqui tem um mês só que eu tô morando aqui, nessa residência. O que você prefere é evitar o máximo sair à noite, mas tá com duas crianças em casa? O máximo, sim. Tenho minhas filhas mais velhas e tenho um bebê com ele de dois anos e pouco. Qual foi a última vez que ele chegou até você ou ameaçar? Um dia do domingo, dia primeiro desse mês. Ele disse o quê? Ele disse que, por enquanto, ele ficou, chegou até a mim e disse, ó, eu sou a vagabunda, vou tomar a filha sua, porque você não tem condições de criar. Inclusive, ele já vem tentando fazer isso várias vezes. Fez eu levar minhas filhas, dizendo que eu saí pra vagabundade, eu assisti minhas filhas trancadas dentro de casa, fez eu levar até na delegacia. Chegando lá um agente falou que só ia fazer a medida protetiva se eu levasse minhas filhas. Eu disse, levei, voltei, não fez a medida protetiva. Aí, outro dia, eu fui com a minha prima, não consegui fazer a medida protetiva. Não consegui, até agora, fico tentando fazer a medida protetiva. E todos os lugares que eu moro, tem um áudio aqui dele, ele me persegue. O que você pediria agora às autoridades competentes, ao próprio secretário de Segurança Pública, já que você tem um boletim de ocorrência, solicitando que haja uma medida protetiva, já que você não aguenta mais das perseguições. E agora, qual o apelo que você faria? Sim, eu gostaria de pedir, primeiramente, a produção da TV Atalá. Eu gostaria que Mariana Sena me ajudasse e abrir um inquérito policial para investigar. Gostaria de pedir ajuda, que eu estou desesperada, vim várias vezes solicitar ajuda. E lá na delegacia, ela alega que eu dou um remédio controlado, que eu sou louca. Inclusive, essas ameaças e essas coisas, é para ver se eu fico agressiva. Inclusive, ele mandou a ex-mulher dele, no mesmo domingo, eu estava indo para um aniversário, e ele mandou a ex-mulher dele me filmar e vir para cima de mim falar coisas. Inclusive, para ver se eu agredi a ela, para poder alegar, para poder ir para a delegacia, para poder contar mais um caso, para dizer que eu sou agressiva, que eu sou louca, tenho um surto, fico surtando, tenho um surto piscoto, piscoto, como que é? Quer dizer que você agora pede ajuda, que alguém encontre um advogado para você, que haja um acompanhamento? Sim, com certeza. Com certeza. Gostaria muito de pedir ajuda para a Mariana Sena. Com fé em Deus, eu deconsegui. Mariana, algum questionamento a essa senhora, que estamos chamando ela de Maria? Ô Marcos, eu estou bem assustada com esse caso, porque é como eu digo a vocês, né? A violência contra a mulher atinge a todos. E para mim é difícil dissociar um homem que agride uma mulher com um bom pai. Como é que você agride e persegue a mãe do seu filho? Não tem como ser um bom pai também. Para mim é todo mundo que corre risco. Corre risco a mulher, corre risco a criança, corre risco todo mundo. Porque não dá para dissociar uma coisa da outra. Ah, mas ele é um bom pai. Como é um bom pai? Se ele ameaça, agride, bate a mãe dessa criança? Não tem como? É a mãe que cuida ali? Eu quero dizer uma coisa. Primeiro, eu vou pedir para o meu diretor Leonardo Dias colocar o telefone, tanto do Instituto Ágata, quanto do Instituto Ressurgir. O do Ressurgir já está na sua tela. É esse aí, 98852-1850. Para você que está assistindo agora, inclusive ela, Marcos, depois você repassa, por favor, esse número. Tem atendimento jurídico, orientação jurídica gratuita para mulheres vítimas de violência. Chama no WhatsApp, pede ajuda e informação. O Instituto Ágata é o 98832-0421. Aqui para mim está 21. Eu acho que aí está errado o meu diretor, porque ela me consertou. 8832-0421. 98832-0421. É um outro Instituto, Ágata também, respeitado, que traz orientação jurídica para as mulheres. Agora, em específico desse caso aqui, eu quero falar com você que é advogado, você que é advogado criminalista. Quer pegar essa causa aqui de alguma forma? Quer ajudar essa mulher? Quer orientar ela? Entre em contato aí, já é com a gente. Tá certo? Vou deixar o nosso número aqui, 799-9652-0105. Diz que estava assistindo Cidade Alerta, que Marcos Couto estava entrevistando essa moça aí que está aparecendo na sua tela. Você quer orientar, quer entender por que essa medida protetiva ainda não saiu. A gente te entrevista depois para você explicar para a gente como é que estão os trâmites desse processo jurídico. Pode falar comigo também na minha rede social, além desse mecanismo aí, o WhatsApp. Tem também a minha rede social. Pode mandar lá direitinho o seu nome, seu contato, que a gente repassa para ela, faz essa ponte. Eu agradeço, Marcos, pelas informações, desejando que ela mantenha calma. Já estamos aqui com esse processo, vamos tentar ajudar da melhor forma. Até hoje, todos os casos que nós mostramos aqui tivemos retorno positivo, né, Marcos? Você está acompanhando isso. Então acredito que isso também vai acontecer no caso dela. Ela tem que se proteger, infelizmente, enquanto não sai medida protetiva, enquanto o processo não anda. você vive como uma prisioneira. Triste, viu, essa situação.